Salmos, capítulo 140, Bíblia Sagrada Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Que pensam mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os com a maldade dos seus próprios lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o Teu nome e os retos habitarão na Tua presença. Tchau. Tchau.